Glória a Deus que sou o Teu margem Glória a Deus que sou o Teu margem Já não cabem mais de mim Quando o céu está de bronze E parece que é um fim Quando o vento está de novo A Línea não se acalmar A Línea demora pra passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Deus me cumprirá Entender Eu cuido de ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Olha que a lembra se despeça Que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te abaturecer E depois de novidade E depois de novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Alimenta O que eu tenho é quem me dó Pois só eu sei, tua mulher Que não recebe o abraço meu Pois pra tua vida curto eu Eu punho de ti Eu punho de ti Descansa em mim Começa a te ouvir O que eu tenho é quem me dó Pois só eu sei, tua mulher Então recebe o abraço meu Pois pra tua vida curto eu Eu punho de ti Eu punho de ti Descansa em mim Começa a sorrir Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se eu continuar salhando até a velha de Cristo Eu fico bom Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Aplausos Aplausos Aplausos